e salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo certo com vocês pessoal bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário bom vamos falar um pouquinho aí da contijo né houve algumas alterações na empresa que a gente quer comentar aí com vocês lembrando não sou experto no assunto mas eu vou tentar discorrer aí para vocês entenderem um pouquinho é o que que está se passando na empresa algumas mudanças depois que infelizmente o senhor Abilo contijo nos deixou mas antes aquele like maroto que ajuda bastante no crescimento e fortalecimento do canal me sigam também nas minhas redes sociais Júlio Costa pé na estrada e a aba da comunidade lembrava todos que tem um clube aí seja membros tá caso você queira ajudar o canal com algum valor estipulado pela plataforma temos também o PIX né várias pessoas pediram para gente ativar o PIX gente chegou o número embaixo na descrição ou através do meu e-mail que também tá logo do lado aí tá é mas não é obrigado ajudar a gente só quem puder aí dá uma contribuição no canal eu agradeço obrigado viu a gente tá depois dessa questão aí do senhor Abilo contijo ter nos deixado né existem várias mudanças na empresa uma delas é a razão social que era limitado agora para essa é existe algumas diferenças entre essas questões aí que a sociedade limitada e sociedade anônima entre os sócios da empresa geralmente aí os filhos né então depois aí que o senhor Abilo contijo nos deixou né que Deus o tenha é sempre disse essa questão de herdeiros né tem algumas mudanças na empresa uma das mudanças aí foi razão social galera eu não entendo muito do assunto então vou usar o pai dos bulls aqui que é o Google né porque a gente explicar um pouquinho é que significa né porque a gente entender o contexto aí é óbvio que sempre vai haver mudanças né na empresa já que o fundador aí nos deixou bom deixa eu só minimizar a minha tela aqui para gente ler é o que que aconteceu né acho de sua importância foi mandado um ofício aí aqui é a NTT que agora contijo não é mais limitada ou LTDA agora é uma empresa mudou razão social para SA vamos dar uma lida aqui no manifesto que foi enviada a NTT agradeço a minha fonte por ter me mandado isso aqui né tá aqui ó Belo Horizonte 10 de janeiro de 2023 a Agência Nacional de Transportes Terrestres Brasília o assunto da alteração do tipo societário empresa contijo de transporte SA com endereço para a correspondência Belo Horizonte né a rua professor José Vieira de Mendonça número 475 engenheiro Nogueira CNPJ né concessionária diversas linhas vêm espiritualizamento comunicado o que se segue comunicamos a esta NTT alteração do tipo societário de manifestante aprovada pela ata de Assembleia Geral de Transformação Anexo da empresa contijo de transporte limitada de sociedade empresária é limitada para sociedade por ações de capital fechado dessa forma a delega delega taria acho que é isso né nós temos os nominhos nos termos meio jurídico empresarial meio complicado né passa a adotar na nova denominação social de empresa contijo de transportes SA não disposto requer a delegatária autorização dos registros da empresa junto a esta agência a fim de que consciência seus canais a referida modificação societária diante disso certos da fiel e costumeira atenção antecipamos os nossos agradecimentos e nós colocamos à disposição aí tá assinatura aqui da procuradoria e na Washington bom é interessante né e vamos entender esse contexto eu já vou falar gente eu não sou bom nisso tá eu tenho que ser sincero mas eu vou discorrer aqui o que as diferenças eu entrei num site aqui vamos ler né tá aqui ó é limitada ESA principais diferenças e exemplos aí tá aqui ó algumas questões vamos dar uma olhada aqui ó é na hora de estruturar uma empresa se você não tem muita experiência pode achar complicado encontrar aqui a natureza jurídica do seu empreendimento afinal são tantas siglas mas atenção pode haver muita diferença entre essas letrinhas acompanha no texto né quais as diferenças entre sociedade limitada e sociedade não mas principais diferenças entre uma empresa limitada ESA estão na origem do capital social a responsabilidade sobre os atos dos sócios acionistas e flexibilidade na administração as regras para o mandato de administradores o voto nas assembleias e a divisão de lucros tá aqui ó LTDA né capital social cotas definidas previamente em contrato social capital dividido em ações responsabilidade responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das cotas integralizadas responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas flexibilidade existe flexibilidade nas regras da administração não é flexibilidade nas regras da administração a administração não há necessidade de prazo de mandato do administrador o mandato da diretoria do conselho podem ser de três anos pode ter reeleição então existe algumas diferenças aí né a o voto é proporcional a cota quanto maior o valor das cotas maior o poder aí na sociedade anônimo voto se dá por ações ordinárias normativas o acionista com maior número de ações tem maior poder lucros é dividido conforme decisão da maioria ou previsão contratual pode ser dividido ou reinvestido a lei prevê que os acionistas recebem obrigatoriamente uma parcela dos lucros previstos nos estatutos o que significa ltda ltda significa é limitada ou sociedade limitada a principal característica desse modelo da empresa que a responsabilidade dos sócios se limita ao valor da cota integralizado no capital social neste tipo de negócio acontece a união de pessoas dos sócios que elevam suas qualidades pessoais para o empreendimento outro limite previsto é em relação ao número de sócios e caso mais alguém queira entrar seu nome será aprovado pela sociedade e registrado no contrato social e a sociedade anônimo essa quer dizer sociedade anônimo como o próprio nome já anuncia a união é dos capitais e não são consideradas características pessoais do investidor neste caso as cotas dos sócios são chamadas de ações que podem ser negociadas no mercado financeiro as ações podem pertencer a pessoas ou empresas aí tá aqui como explicar né as diferenças as principais diferenças entre limitada e sociedade anônima né as diferenças entre uma sociedade limitada e uma sociedade nome está no formato de sua administração na composição do seu capital social no voto para definições estatutárias estatuárias na participação nos lucros e na necessidade de publicação legal para seus atos bom aí tem algumas coisas aqui que eu não vou entrar em questão né mas é só pra gente entender um pouquinho a diferença entre uma coisa da outra né então mas assim quem é experiente quiser deixar nos comentários aí né porque eu sou meio leigo nisso aqui mas como eu disse né eu acredito que tem tudo a ver com depois que o senhor Abilo faleceu né que era o principal dono fundador da empresa e foi passado aí para os seus filhos né mas o que vocês acham galera será realmente que vai ter mudanças mudanças positivas ou negativas nessa questão aí deixa sua opinião que eu quero saber nos comentários bom galera se tiver mais informações aí ao longo do dia a gente vai trazendo para vocês beleza forte abraço fiquem com Deus até mais e tamo junto galera eu fui